Bom dia. Quero começar agradecendo o convite generosíssimo da Débora e do Eduardo. Quero dizer também que é uma grande alegria para mim falar aqui com o Marcos, cujo trabalho é um exemplo referencial do que pode a reflexão filosófica junto ao pensamento dos povos da floresta. E, principalmente, quero dizer que é uma honra extraordinária para mim, incomparável mesmo, sentar nessa mesa com o grande pensador que é o Ailton. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo, e é como o participado que o Ailton chamou, celebremente, o eterno retorno do encontro. O que eu vou apresentar aqui não é nada mais que uma breve nota, baseada, sobretudo, em duas referências, que são os livros A Mundo por Vir, do Eduardo e da Débora, e A Queda do Céu, do David Kopenhauer e do Bruce Albert. Eu gostaria de propor essa nota como um esboço de história cosmopolítica da filosofia, certamente não no sentido kantiano, no sentido construído contemporaneamente pela antropologia. Uma história animada pelo propósito de romper com o registro majoritariamente etnocêntrico da historiografia filosófica. Eu creio que, nesses tempos de guerras e catástrofes vigentes e iminentes, torna-se cada vez mais insuportável a pretensa neutralidade com que o discurso da filosofia, quero dizer, da consciência espiritual do Ocidente moderno, procura-se inserir no plano cósmico da divergência entre os povos diferentemente humanos. Eu tenho uma epígrafe aqui, tenho uma epígrafe brevíssima, que é tirada da fala de um personagem de uma série americana famosa que passou no começo do ano, que se chama True Detective, e que é interessante porque ela se passa em um contexto, em uma paisagem de... na Louisiana, em que você tem... são a extração de petróleo ali... O roteirista falou que era uma paisagem sacrificial. Uma paisagem sacrificial, segundo o roteirista, em que você tem a terra sendo assolada pela extração de petróleo e por furacões. E é um discurso tenebroso de um dos personagens que ele está querendo desmistificar o sonho de ser uma pessoa, ele diz, e que eu interpreto aqui, o sonho de ser humano com H maiúsculo. E aí ele termina esse discurso dizendo assim, e como em muitos sonhos, há um monstro em seu fim. Então, eu passo a leitura. Face ao antropoceno, é inevitável a pergunta pelo compromisso do discurso filosófico da modernidade com a catástrofe ecológica. Ele torna-se tanto mais óbvio, quanto mais é denegado. E talvez não haja sintoma mais eloquente disso que o usual estranhamento, motivado pela suposição, ainda hoje raras vezes questionada, de que a consciência filosófica, penso especialmente aqui naquela devotada por décadas no Brasil, e aqui distorço uma expressão do Eduardo, a colonização permanente do pensamento, seria inviolável por sua exterioridade ontológico-política. Afinal, se o Antropos, bem entendido, o homem esclarecido, ocidental, europeu, branco, ou quase, é o único cidadão do mundo, o seu próprio fim último, o que ele, enquanto espécie e povo eleito, poderia temer? Se os cientistas do clima são catastrofistas de má fé, as populações ditas tradicionais, incapazes de ampliar a escala do seu modo supostamente precário de existência, os povos das ruas, vândalos apolíticos, por que o filósofo, plenamente lúcido quanto às condições autofundantes de seu saber institucional, deveria responsabilizar-se por suas quimeras e transformar a sua própria maneira de pensar? Sabe-se, desde Rousseau, por exemplo, que a filosofia transcendental, isto é, a forma pretensamente mais pura da consciência moderna, a filosofia que, nas palavras de Deleuze, procurou se constituir como a língua oficial de um puro Estado, está fundada, não apenas sobre o princípio kantiano da necessária conformidade da natureza aos fins da razão, mas também, mais radicalmente, sobre nada menos que a hipótese da aniquilação do mundo, expressão de Rousseau. Eu cito aqui esse texto de Rousseau, acho que é um texto bem conhecido, mas acho que vale a pena citá-lo no contexto das discussões aqui. Ele é muito eloquente. O ser da consciência seria necessariamente modificado por uma aniquilação do mundo de coisas, mas permaneceria intocado em sua própria existência. Nenhum ser real, nenhum ser que se exiba e ateste por aparições à consciência é necessário para o ser da própria consciência. Um verdadeiro abismo de sentido se abre entre consciência e realidade. Aqui, um ser que se perfila, que não se dá de modo absoluto, mas meramente contingente e relativo. Lá, um ser necessário e absoluto que não pode, por princípio, ser dado mediante perfil e aparição. Está claro, portanto, que a consciência, considerada em sua pureza, tem de valer como uma conexão de ser fechada por si, como uma conexão do ser absoluto no qual nada pode penetrar e do qual nada pode escapulir. Que não tem nenhum lado de fora espaço temporal e que não pode estar em nenhum nexo espaço temporal. Que não pode sofrer causalidade de coisa nenhuma nem exercer causalidade sobre coisa nenhuma. Longe de apontar para algo remoto, essa hipótese já era em si mesma aniquiladora. Sabemos que, ao conceito de mundo exterior, a esse topos supostamente neutro, era dissolvida, mais que reduzida, e aniquilada, mais que simplesmente colocada entre parênteses, uma multiplicidade inumerável de mundos divergentes, todos eles neutralizados em sua potência própria de mundanização pela consciência absoluta, emancipada, do povo universal. Se se considera o discurso filosófico moderno em vista do seu impacto imanente sobre outros povos, humanos e não humanos, que ele desde sempre manteve excluídos e, ao mesmo tempo, assujeitados à produção do sentido em geral, dificilmente se escapa a evidência de que o pensamento transcendental consiste, sobretudo, em um dispositivo espiritual de aniquilação ontológica de outrem. De orientação declaradamente contrária ao que se chama de ontoteologia, a proposição moderna exemplar do isolamento metafísico do homem é, de Kant e a Heidegger, tacitamente, e, às vezes, nem tão tacitamente, étno-ecocida. Sem rodeios, o banho quente dos filósofos, daqueles que, voltado a um público sublime, pretenda que se deva resolver a divergência entre os mundos que restam, mediante a separação entre a forma e a matéria da reflexão, aspirando, não menos hipócrita, que, idealmente, a um ponto de convergência universal, esse banho, o seu banho, está inundado por sangue alheio. E aqui eu evoco uma imagem sobrenatural do filme recente de Kleber Mendonça Filho, O Som ao Redor. Ora, a catástrofe etnocida dos povos, o seu antropoceno, como dizem a Débora e o Eduardo, é certamente mais antiga e tem sido bem mais devastadora, pelo menos até o presente momento, que o atualmente em curso, eu cito o livro, o atualmente em curso de vir louco generalizado das qualidades extensivas e intensivas que expressam o sistema biogeofísico da Terra. Dado o vínculo essencial entre esses dois hipereventos, mostra-se que, mais além da indiferença estúpida e facilmente averiguável frente à emergência da catástrofe, o espírito do povo cosmopolita, no sentido kantiano, revela, desde logo, uma potência em si mesma catastrófica, que, embora seja imediatamente dissimulada em seu próprio discurso, se faz, não obstante, intensamente manifesta sob o ponto de vista de outrem, gerando, e aqui eu uso uma expressão do Maniglier, mudando um pouco de sentido, gerando uma imagem de si mesmo em que esse espírito insiste narcisicamente em não se reconhecer. Trata-se, como eu gostaria de mostrar a seguir, do antropoceno como perfil e aparição, ou melhor, como imagem ou duplo sobrenatural da modernidade. Se é verdade que, com a iminência da catástrofe ecológica, eu volto a citar a Débora e o Eduardo, nosso mundo vai deixando de ser kantiano, é certamente por força de uma inversão irônica e mortífera, pela qual o esperado reino dos fins se aproxima, cada vez mais, como deserto inóspito, povoado por fenged númena, como reza o tenebroso título de Nick Land. São númena com presas. Númena, os entes de razão, as coisas em si, kantianos. Começa-se agora a experimentar o mesmo desastre a que muitos outros próximos e distantes já vinham sucumbindo e resistindo a séculos, vítimas da baixa antropofagia, dos modernos e seus inimigos íntimos. Oriunda do chamado pensamento mítico, a categoria de sobrenatureza é notavelmente ausente do discurso filosófico da modernidade, a não ser, é claro, como signo do estado de sujeição cujo ultrapassamento ele projeta. Heidegger, por exemplo, radicalizando em sentido ontológico o primitivismo de Cassívia, determina o Dasein, o Seraí, mítico, como aquele a quem a própria alma faz face como um poder estranho, mantendo-se retido sob a supremacia do ente não humano, na condição de refém da natureza e, portanto, fechado para a história. De acordo com isso, a sobrenatureza constituiria, na melhor das hipóteses, uma categoria pré-filosófica do pensamento humano, algo como uma pseudo-categoria, um subpensamento. E não é à toa. Levando-se em conta o seu caráter eminentemente transitivo, eu penso aqui numa definição lapidar do Eduardo, o sobrenatural como aquilo que transforma o nosso mundo em quase outro mundo, A sobrenatureza instaura uma dupla torção entre os termos da grande divisão, cultura e natureza, humanidade e não-humanidade, nós humanos e eles sub-humanos, transformação que a ontologia fundamental de Heidegger por identificar no princípio possibilidade de ser com propriedade existencial deve considerar como sem sentido e no limite como um contrassenso. Diante disso, é bem possível que a mencionada inversão irônica de posição entre os termos, com a qual se procura caracterizar o antropoceno, a natureza transformada em cultura e a cultura em natureza, só se deixa articular de forma significativa desde uma perspectiva genuinamente sobrenatural, digamos assim, impropriamente humana, ou melhor, extra-humana. Eu cito, mais uma vez, o Amundo por Vir, gigantesco acordo discordante, mutável e contingente das intencionalidades múltiplas e distribuídas por todos os agentes, como dizem a Débora e o Eduardo em comentário à releitura laturiana de Lovelock, Gaia parece encarnar a própria sobrenatureza da perspectiva, não somente por sua intrusão surda e implacável no mundo metafisicamente isolado da cultura, mas também por escancarar o extravasamento hiper-objetual da modernidade como fonte de catástrofe, e, sobretudo, por fazer explodir, em uma miríade de agentes que se autodeterminam ontológica e politicamente, o ideal do mundo comum, regido pela paz policial da humanidade cosmopolita. Mais ainda, uma interpretação do antropoceno como evento sobrenatural poderia evitar, de saída, a falácia simultaneamente especista e racista, contida na ideia de que o homem, enquanto espécie natural ou essência metafísica, tomado à parte de toda a divergência de mundo entre os povos diferentemente humanos, é o sujeito absolutamente neutro e impessoal responsável pela catástrofe. Como se sabe, e seria o mesmo que naturalizá-la, potencializá-la por recurso ao mesmo dispositivo perverso que a torna possível, a grande divisão que opera a despolitização das relações cósmicas e chancela o étno-ecocídio. Contrariamente, pensar a sobrenatureza da catástrofe implica concebê-la como resultado de uma autêntica guerra dos mundos, quero dizer, uma guerra entre guerras, e penso certamente aqui na guerra de Estado e sua magia negra, mas também nas guerras contra o Estado, por exemplo, na guerra xamânica dos índios contra os brancos, na guerra epidêmica dos animais contra os humanos, enfim, na guerra de Gaia contra a civilização. Conflito esse, em que humanos e não humanos, vivos e não vivos, espíritos e máquinas, se imaginam e se contraimaginam uns aos outros, segundo regimes heterogêneos e mesmo incomensuráveis de relação à alteridade. Nesse sentido, talvez se possa dizer que, se a divisão entre natureza e cultura é a base do cosmopolitismo, a sobrenatureza consiste na forma da agência cosmopolítica, ou cosmopolêmica, como propõe o Marcos. Segundo uma ideia reportada e interpretada por Tânia Stolz e Lima, dos Yujá, povo tupi do Xingu, para quem a destruição futura do cosmos, por meio da queda do último céu, é a retaliação do xamã mítico Senaã ao seu extermínio e de seus afins potenciais pelos brancos, o duplo sobrenatural constitui a própria alma de um sujeito, aquela imagem de si mesmo que pertence inexoravelmente a outrem. Eu cito aqui um trecho do livro da Tânia, Um Peixe Olhou Para Mim. A mais surpreendente de todas as ideias que percebi entre os Yujá foi a da identificação relativa entre uma pessoa e sua alma. Embora esta seja uma experiência etnográfica de certo muito antiga e banalizada, penso que possa vir a clarear meu pensamento. Devo dizer que tudo que eu mesmo me disponho a conferir de realidade alguma noção de alma é meramente a de tomá-la como o meu eu, ou de outrem. Confesso mesmo apreciar muito a nota de Lawrence, My soul is my own, minha alma é meu próprio, e por vezes necessitar dela para viver. Isto me isola e protege dos outros. Com base no que sei daquelas pessoas Yujá que penso conhecer bem, elas considerariam que isso as isolaria de si mesmas, elas se distanciariam de si. Nenhuma pessoa Yujá se sentiria coextensiva à sua alma, pois isso é chamar à morte. Fim da citação. Não seria exagero afirmar, com apoio nesse conceito propriamente ameríndio, que o Antropos ignora ativamente, em regime de cumplicidade visceral, o seu duplo monstruoso. Na designação emblemática de Davi Copenau e Anomami, trata-se da epidemia shawara provocada pelos espíritos canibais dos brancos. O livro A Queda do Céu, uma monumental crítica xamânica da economia política da natureza, como diz Albert, é atravessado por um tema principal, justamente o da sobrenatureza dos brancos. Ela é mesmo dedicada à tarefa de tornar-lhes manifesta a sua própria imagem e agência sobrenatural, para si mesmos oculta, devido ao seu pensamento cheio de esquecimento. Agência que arrisca a fazer, atualmente, com que o caos, a obscuridade do mundo subterrâneo, habitado por monstros canibais, se instale na Terra por força da queda do céu. Eu cito o Davi, os brancos queimam o peito do céu com a fumaça do metal que eles arrancam da Terra. A imaginação xamânica de Copenaua sobre os brancos é, por demais, profusa para que eu possa, de maneira suficientemente competente, reconstituí-la aqui. Em linhas muito gerais, cabe lembrar que são várias e distintas, até mesmo divergentes, as imagens mobilizadas por ele a esse respeito. Cito três delas. Enquanto os mais estranhos dentre os estrangeiros, na PP, os brancos são apresentados, um, a partir da experiência dos primeiros contatos, genericamente, como seres maléficos, ne-wari, ne-wari, predadores dos humanos. Os humanos são os yanomai-tepe, semelhantes nisso a outros seres da floresta. É assim que o Davi mostra os brancos quando ele relata o primeiro contato, a invasão de sua aldeia. Então, a segunda imagem. A partir da mitologia, como ancestrais em Yanomami, que foram originariamente transformados em estrangeiros, em Yanomami, nape-napere, sendo eles também protetores da floresta e os verdadeiros detentores do metal comissado pelos brancos atuais. E três, essa é a imagem que eu gostaria de destacar aqui, sobretudo, e a partir do presente cosmopolítico, como shawarari, espíritos canibais que constituem precisamente os seus duplos monstruosos, sendo os verdadeiros inimigos da floresta. A ação desses espíritos shawarari é epidêmica e descontrolada ao extremo da antissocialidade. Ela consiste na captura e devoração das imagens dos outros, suas vítimas. Tem um desenho do Davi, desses espíritos shawarari, um dos desenhos é esse. Uma nota etimológica. Bruce Albert esclarece o significado do sufixo uri, presente em nape-napere, shawarari e arori. Iarori são os ancestrais míticos dos animais de caça, iaro, dizendo que esse sufixo denota justamente, eu cito, o excesso, a monstruosidade ou a não-humanidade, em suma, a sobrenaturalidade. Na ontologia Yanomami, tal como exposta por Kopenawa, ser é a imagem, existir por outrem. Como esclarece Bruce Albert, o conceito de utupe inclui tanto os ancestrais míticos, imagens essências, quanto os corpos, peles atuais, ou imagens vitais, e os espíritos xamânicos, imagens espíritos. Trata-se sempre de imagens, irredutivelmente múltiplas e numeráveis, que atuam como representantes ou donos, no sentido ameríndio do termo, daquilo que, sob a forma derivada da unidade linguístico-nominal, se limita a imitá-las. Eu cito aqui uma passagem em que o Davi fala da diferença entre imagem e nome, e da originalidade das imagens em relação aos nomes. Ele diz assim, quando se diz o nome de um espírito chapire, não é só um espírito que se evoca, é uma multidão de imagens semelhantes. Cada nome é único, mas os chapirees que ele designa são inumeráveis. Eles são como as imagens dos espelhos que eu vi em um dos hotéis de vocês. Eu estava sozinho diante deles, mas, ao mesmo tempo, tinha muitas imagens idênticas. Pensa-se que os espíritos são únicos, mas suas imagens são sempre muito numerosas. Somente seus nomes não são. Eles são como eu, os nomes, eles são como eu, em pé diante desses espelhos no hotel. Parecem únicos, mas suas imagens se justapõem ao longe, sem fim. Tal platonismo, verdadeiramente invertido, algo como um hipernominalismo, explica, pelo menos em parte, tanto a suscetibilidade dos seres da floresta à agência sobrenatural dos brancos, quanto à eficácia protetora dos espíritos no trabalho xamânico de suspensão do céu em vias de desabar sobre os povos da Terra. É que a relação entre as imagens é, por assim dizer, de manência absoluta. É-se tudo aquilo que de si os outros com suas imagens veem. É-se perspectiva. Por exemplo, como comenta o Bruce Albert, sobre os humanos, ele diz, Esses últimos englobam, entre outros, os espíritos xamânicos, chapiripe, os seres maléficos, né, o aripe, e os espectros, porepe. Os espíritos veem os humanos sob a forma de espectros. Os animais os percebem como seus semelhantes, tornados habitantes de casas. Os seres maléficos os consideram como caça, filhotes de papagaio e macacos adultos. E os espectros como parentes abandonados. Então, os humanos são tudo isso. Não mais uma coisa do que outra. A esse respeito, lembro também o encontro onírico de Kopenhauer com os povos das águas. Ele conta que, nesse sonho com, mais especificamente com as mulheres das águas, o sonho no qual ele mergulha na água e encontra lá no fundo, ao invés do leito do rio, comunidades, ele diz assim, Esse sonho se repetia frequentemente, pois, quando um menino, eu passava muito tempo a pescar ao longo dos rios. É porque os seres das águas não paravam de capturar a minha imagem para me fazer sonhar. Acho que aqui a gente tem um paradigma daquilo que o Eduardo chama de antinarciso. Está olhando a sua imagem no espelho da água e essa ação é interpretada como a projeção de uma imagem que vai ser capturada por quem está... pelos povos das águas. A dinâmica de tal mundo de imagens revela um traço radicalmente antinarcísico, como eu disse, implicando uma cosmopolítica muitíssimo complexa em que todos os agentes se encontram como que simetricamente dispostos, na condição de duplos sobrenaturais que se refletem e interceptam mutuamente. Daí também que a cosmologia de Kopenawa, aberta para o princípio a mundos radicalmente outros, constitui um testemunho vertiginoso, de máxima intensidade da guerra dos mundos, ou melhor, segundo a expressão do Bruce Albert, uma guerra de imagens, o que, ademais, torna a sua narrativa uma obra ímpar sobre a catástrofe ambiental em curso. Eu cito uma passagem profética particularmente expressiva quanto a isso. É uma passagem um pouco extensa, mas eu acho que vale muito a pena citar aqui. Hoje, os seres maléficos, os chauarari, não cessam de aumentar. É por isso que a fumaça epidêmica está tão elevada no peito do céu. Mas os ouvidos dos brancos são surdos às palavras dos espíritos. Eles não prestam atenção ao seu próprio discurso e não lhes vem jamais à mente que é a mesma fumaça epidêmica que envenena e devora as suas crianças. Seus chefes continuam a enviar genros e filhos para arrancar da obscuridade da terra as coisas maléficas que difundem as doenças de que todos nós sofremos. O sopro da fumaça dos minerais se estende por todas as partes. O que os brancos nomeiam o mundo inteiro, mundo inteiro entre aspas, se corrompe por causa de usinas que fabricam todas as suas mercadorias, as suas máquinas e os seus motores. A terra e o céu podem ser vastos, mas suas fumaças se estendem em todas as direções e todos são atingidos. Os humanos, os animais e a floresta. É verdade, mesmo as árvores estão doentes. Tornadas espectros, elas pedem suas folhas, secam e se quebram sozinhas. Também os peixes morrem disso, na água contaminada dos rios. Com a fumaça dos minerais, do petróleo, das bombas e das coisas atômicas, os brancos vão fazer adoecer a terra e o céu. Então, os ventos e as tempestades entrarão em um estado de fantasma. No fim, o Shapiri e a imagem de Omama, Omama Demiugo, do cosmos Yanomami, até mesmo eles serão atingidos. É por isso que nós, xamãs, estamos tão atormentados. Quando a epidemia shawara nos toma e cozinha a nossa imagem com gás e petróleo em suas marmitas de ferro, ela nos faz virar outros e sonhar sem interrupção. Nós vemos, então, todos esses brancos à procura do metal que cobiçam. Vemos as fumaças de inumeráveis tropas de seres maléficos, shawarari, que os acompanham e os combatemos com força. Os brancos pensam, talvez, que Teose, Deus, fará desaparecer do céu a fumaça de suas usinas? Eles se enganam. Carregada muito ao alto em seu peito pelo vento, ela já começa a sujá-lo e queimá-lo. Se isso continuar, a imagem do céu será perfurada lentamente por buracos, sob o calor das fumaças do mineral. Ela derreterá, então, pouco a pouco, como um saco plástico lançado ao fogo, e os trovões não pararão mais de fosferar de cólera. Isso só não acontece ainda porque seus espíritos, rutucarari, não cessam de verter água sobre ele para resfriá-lo. Mas essa doença do céu é o que nós, xamãs, mais tememos. Os chapire e todos os outros habitantes da floresta também estão muito inquietos por isso, pois, se o céu se incendiar, ele cairá novamente. Então, nós seremos todos queimados e, como nossos ancestrais nos primeiros tempos, jogados no mundo subterrâneo. Poder-se aí indagar por que a agência sobrenatural dos brancos é tão destrutiva. Copenau repete muitas vezes que eles são surdos aos espíritos, que ignoram ou são indiferentes ao que se passa com os outros e até consigo mesmos. Enfim, que são esquecidos, tendo o pensamento, como ele diz, curto e obscuro. Mas qual será a razão profunda desse esquecimento e estreiteza de pensamento? Descartada a hipótese de impotência espiritual, inteiramente fora de questão nessa explicação que apela à sobrenatureza dos brancos como shawarali, resta pelo menos uma outra, que eu cito aqui. Os brancos querem ignorar a morte. Eles dormem muito, mas só sonham consigo mesmos. A Débora e o Eduardo comentam com profundidade essas sentenças, enquanto, eu cito, juízo mais cruel e preciso, jamais enunciado sobre a característica antropológica dos brancos. Conspirando com a morte, eles sonham com o que não tem sentido. Disseia que, metafisicamente isolados pela grande divisão, os brancos modernos denegam o seu ser imagem, a sua existência por outrem, em suma, a sua própria sobrenatureza. A potência sobrenatural dos brancos consiste, portanto, em uma espécie de contraimaginação. A sua cultura, a civilização, é uma anti-sobrenatureza e jamais apenas uma antinatureza. Refratário, por princípio, ao shamanismo, tal modo de pensar é que faz os brancos suporem que, eu cito o Davi, a floresta cresceu sozinha, que ela cobre o solo sem razão, ou seja, que ela está morta. Ele recorre frequentemente à negação dessa cláusula, reiterando sempre que não é sem razão. Tem muitas vezes isso no texto, não é sem razão que... para elaborar uma crítica ecopolítica da razão pura, branca. Eu cito aqui. Os espíritos vivem na floresta e delas se nutrem, e é por isso que, como os humanos, querem defendê-la. Mas os brancos os ignoram. Eles derrubam e queimam todas as árvores para alimentar seu gado. Escavam o leito dos rios e destroem os montes em busca de ouro. Explodem grandes rochas que fazem obstáculo à abertura de suas estradas. Contudo, montes e montanhas não estão simplesmente postos sobre o solo. Eles são casas de espíritos. Mas essas palavras que os brancos... São essas palavras que os brancos não compreendem. Eles pensam que a floresta está morta e vazia, que a natureza jaz aí sem razão, que é muda. Então, eles dizem a si mesmos que podem dela se apossar para apelhar à vontade as casas, os caminhos e o alimento dos chapire. Eles não querem ouvir nossas palavras nem as dos espíritos, preferem permanecer surdos. Eu exibo aqui mais umas imagens do... Mais uns desenhos do Davi que estão no livro, Na Queda do Céu. Esse é o desenho de uma fábrica de fumaça, uma usina. Esse é o desenho da terra ferida, da floresta ferida. Essa linha que passa pelo meio... Se a gente pensar em outros desenhos que estão juntos, é uma estrada. Esse é o desenho a que ele se refere aqui das montanhas como casas dos chapire, dos espíritos. A visão xamânica de uma montanha. E esse... Essa é uma visão xamânica da floresta, Urihi. Estão meio desfocados porque eu não consegui encontrar uma imagem com uma boa resolução. Tendo-se em vista especialmente... Agora eu concluo. Tendo-se em vista especialmente a doutrina kantiana da aquisição originária, que é uma base da filosofia transcendental, aquisição originária, tanto dos conceitos puros do entendimento humano, adquiridos pelo uso autônomo da faculdade de conhecimento, quanto também a aquisição originária da terra livre, cuja propriedade seria legitimada pela posse subjetiva, aquisição que, em ambos os casos, se realiza pela aniquilação a priori de outrem como sem razão ou vazio, é inevitável concluir que, com plena potência especulativa, Davi Copenau a contrapõe o sonho sobrenatural dos xamãs, segundo o qual a floresta é inteligente, ela tem um pensamento igual ao nosso, ele diz, esse sonho xamânico, como uma outra imagem do pensamento, ele contrapõe esse sonho, a consciência transcendental dos filósofos, aquela consciência que vai dizer, com Kant, que os objetos da experiência têm necessariamente que se regular pelos conceitos do entendimento humano e com eles concordar. Eis aí, depois de séculos de prévia censura, a resposta do Selvagem da Nova Holanda, essa figura fantasmática, entre tantas outras do racismo europeu, a catástrofe espiritual perpetrada pela modernidade filosófica. A minha ideia, disse Davi Kopenawa numa fala recente no FMG sobre Ruto Cara, sobre Urihi e Ruto Cara, a Terra e o Céu, a minha ideia, ele diz, vai ficar na filosofia de vocês. Que assim seja. Obrigado. 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 Obrigado.